Muito bem, este é o Sigma Experts e nesta série estamos apresentando os melhores produtos trazidos pela Sigma em 2021. Esse programa aqui nós vamos falar muito de NDI, de todos os produtos NDI e mostrar como que funciona, como que instala. Então, se você gostou aí do assunto, já lembrando, se inscreva no canal, ative notificações que tem muito conteúdo legal para você. Vem comigo! Este NDI que nós vamos falar hoje é um NDI de rede, tá? Em janeiro nós vamos falar do NDI 5, mas este NDI aqui é muito interessante para você instalar na sua rede de computadores. Todo computador que você tiver na rede, você pode instalar NDI e você consegue capturar a tela dele, o vídeo dele. Isso tudo sem necessidade de placa de captura, tudo via rede, isto que é muito importante. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, estou aqui no site da NewTek, newtek.com, você já vem aqui em NDI, NDI e NDI Tools. Fazer o download, vai fazer o download e instalar o NDI. Faz o download e instala. Depois disso, você precisa executar esse cara aqui, Screen Capture HX. Quando você instala o NDI, vai aparecer aqui uma divisória aqui, NewTek, NDI Tools aqui. E é este cara aqui, Screen Capture HX, que você vai deixar pronto e executá-lo. Você vai executar para que ele disponibilize a imagem deste desktop aqui para a rede. Tá bom? Assim, se instala. Eu tenho nesta rede dois computadores. Este aqui e tenho também um Mac. E tenho a nossa operadora Camila, que está aqui escondidinha no VMIX. E ela vai mostrar no VMIX, como poderia ter sido no OBS, no Wirecast. Eu escolhi o VMIX, que é a ferramenta que nós trabalhamos. Então, ela vai mostrar a interface do VMIX. Primeira coisa que ela vai fazer, vai colocar na interface do VMIX e mostrar como é que adiciona um NDI. E vamos adicionar um... Adiciona aí um NDI. Já está aí o PC. Já está aí esse primeiro. Ok. Vamos ver. Já vai ter que aparecer ali. Corta para ele. Aí, a tela do meu computador instalado. Agora a Camila vai mostrar como é que adiciona um input NDI de Mac lá no VMIX. Vai lá, adicionar input. É NDI. Está aí, está ali. Esse aí, esse cara aí. Um ok. E manda, já adicionou. Manda ele para a tela. Deu a hora para o PGM. Está aí, está aí o Mac já lançado. Olha, rapidinho nós mostramos como é que faz dois inputs, um aqui e o outro. Agora nós vamos mostrar uma câmera. Eu tenho aqui uma câmera NDI, uma C1 NDI. E a mesma coisa, ela vai ser inserida lá. Vai com você, Camila. NDI e adiciona um input NDI câmera. Achou. Ok. E espera ela completar e joga para ela. Nossa câmera NDI. A imagem dela instalada com alguns cliques. Está bem aqui a nossa camerinha. A gente adicionou a câmera NDI. E nós vamos falar agora de alguns produtos que a Sigma já trabalhou durante 2021, que foram produtos NDI. O primeiro produto que nós mostramos para vocês foi a C1 NDI. É a câmera que nós acabamos de adicionar. A Camila mostrou para vocês aí entrando no VMIX. E essa câmera, ela, assim como as outras C1, que nós temos fartamente divulgadas nos nossos canais. E nesse vídeo vai ter aí o link para tudo que é PTZ, tudo que é NDI, que a gente já falou. Mas aqui, em linhas gerais, a C1 é uma câmera IP NDI, que também possui saídas físicas SDI e HDMI. Ela é uma câmera Full HD, 60p e que faz outros frame rates também, 30p, 24p, faz HD, 1280x720, em 60, em 30, em 24p, em vários formatos. Ela tem um seletor que você escolhe a saída. Porém, a principal saída dela é a saída NDI, que vai mandar áudio e vídeo pela rede. Inclusive, é interessante saber que ela também tem uma entrada de áudio. Para quem tem só uma NDI, de repente quer entrar áudio por ela, tem exatamente isso. E uma característica muito bacana, o zoom dessa câmera, ele é diferenciado. Ele é 30x. Esse zoom de 30x está presente em poucos produtos, poucos produtos com esse nível de custo. Pouquíssimos produtos têm um zoom óptico de 30x. Além disso, a câmera faz stream. Ainda faz stream. Vamos para o segundo produto. As PTZs da Data Video. Sobretudo, a PTC-280, que é uma 4K. Lembro que temos vídeo da Data Video no nosso site, que vai estar reportado aí na descrição deste episódio do Sigma Expert. Então, ela é uma câmera, que é uma câmera IP, NDI, obviamente, e ela tem algumas coisas importantes. Ela tem saída física 3G, SDI, e HDMI 4K, pela saída física HDMI é 4K. Ela também tem, assim como a Silvan RS-422, a Silvan tem 232, 422, 485. Essa aqui tem RS-422, entrada de microfone e trabalha muito bem em luzes baixas, em ausência de luz. Ela trabalha muito bem. E agora nós vamos falar de dois produtos, que são duas PTZ Canon 4K, que, aliás, já é um spoiler para um dos próximos Sigma Experts, que já está montadinho, falando detalhes desses dois produtos, tá? Mas, em tese, nós temos a Canon CRN 300 4K, que ela está montada aí num sensor de 1 sobre 2.3 polegadas, tá? Zoom ótico 20x, ela é 4K Ultra HD, 30 quadros e Full HD até 60 quadros, tá? O que marca muito são aqueles movimentos muito suaves. É uma câmera PTZ 4K de excelente resposta, com controladora fantástica. Então, é um nível de PTZ muito importante. A Canon está entrando nesse segmento com tudo. O outro produto é a Canon CRN 500, que também é 4K, é a irmã maior dela. Já é uma câmera para externa, programada aí para shows, etc. Ela já tem um sensor 4K de 1 polegada, tá? Um sensor maior. Ela também faz Ultra HD 4K 30p, Full HD até 60p. tem lente, efetivamente, uma lente 4K, zoom ótico de 15x. E ela já foi projetada mesmo para show, para externa. Por exemplo, ela tem filtro ND, tem entrada de XLR, tá? Duas entradas XLR e tem também a entrada de Genlock para trabalho multi-cam. Pois bem, falamos um pouquinho sobre produtos NDI, um pouquinho sobre NDI em rede. Mas o que vem por aí é muito legal em termos de conteúdo, porque o NDI 5, isso que vocês viram aqui, tá, que é um NDI local, você vai ter pela internet, vai ter muito mais recursos. Então, virtualmente, o NDI 5, ele veio para simplificar. Não vamos precisar mais de link. Vai mudar muito. Ele veio, assim, com muitas vantagens. Então, acompanha o nosso Sigma Experts, tá? Aproveita, se não o fez, se inscrever no canal, ativar notificações e te vejo no próximo Sigma Experts. Até lá!